Mais uma vez, através de informações repassadas pelo subtenente de Jaci, a equipe do Biesp caiu em campo e conseguiu prender Rodrigo Arruda de Souza de 26 anos de idade e a Márcia Santana da Silva também de 26 anos. Eles foram pegos com 2,750 gramas de maconha, uma espingarda calibre 12, quatro balanças de precisão, além de alguns apetrechos utilizados no comércio da droga. Sandris, mais um tráfico que vocês conseguem debelar e mais dois traficantes tirados de circulação. Exatamente, tudo ocorria ali no bairro do Salgado, em aparente tranquilidade. A casa, quem olha, não aparentava que havia um tráfico tão forte ali, mas era o que acontecia. Ô Sandris, inclusive, vocês conseguem chegar nesses traficantes graças a informações que partem da própria sociedade, né? É um vizinho que se sente incomodado com aquele entra e sai de usuários de drogas em determinado imóvel. Importante que essas pessoas saibam que a polícia está aí para ajudar, né? E está aí mais uma situação que vocês trouxeram benefício para a vizinhança desses traficantes. Exatamente, Adelson, porque justamente o tráfico, quando ele acontece, ele traz muita inquietação para o local. É o usuário que fica constantemente frequentando o lugar, é sempre o risco de haver até um homicídio na área, e isso vai deixando os vizinhos sempre desgostosos e acaba em algum momento sendo descoberto. Pois é, alguns originam essas denúncias para o Disque Denúncia Grécia, né? O 37194545, importante, né? Que esse canal, ele tem a expertise justamente de encaminhar todas as denúncias para todos os órgãos competentes. É desde uma denúncia de uma perturbação de sossego até algo mais grave. Exatamente, Adelson. E estaremos na rua para ajudar. Além do Sandris, quem mais na ocorrência? O SD Felipe Diego e o SD Santo Silva. Inclusive, Sandris, vocês conseguem debelar esse tráfico, né? E para a gente entender, é um casal? Eles moram juntos, é isso? É um casal. Aparentemente, esse tráfico já estava acontecendo há um bom tempo. Se você der uma olhada aí nas ocorrências recentes, o tipo de embalagem que o entorpecente dele está usando é o mesmo que foi apreendido por outras equipes aqui, inclusive recentemente pela Rotam. Uma quantidade significativa também. Ou seja, esse tráfico está aparentemente bem enraizado ali na região do Salgado. Os dois autuados, no caso apresentados aqui na delegacia, mas o delegado já definiu, vão ser autuados os dois? Eu não sei se ambos serão autuados, a mulher com certeza, porque aqui ela resolveu assumir tudo. Aí eu não sei o que o delegado vai interpretar em relação ao imputado. Os dois, pelo que você falou, né? As embalagens, os apetrechos localizados na boca de fumo, né? São bastante comuns, pelo menos vocês têm percebido isso, nas últimas apreensões de drogas aqui em Caruaru. Mas no tocante aos imputados em si, já com passagens pela polícia? Não. Já restrições? Não, os dois, mosca branca. Primeira passagem para os dois. É agora o que chama a atenção, Sandris, a quantidade de droga, né? Quase 3 quilos de maconha. Exatamente, é um volume grande, por mais que os dois não tenham passagem, mas quem guarda essa quantidade de entorpecentes é porque já tem certa confiança dentro do mercado de entorpecentes, né? Isso é um volume significativo, né? Para qualquer um que está com essa quantidade. E o que eles falam, então? Realmente confessam o envolvimento com o tráfico de drogas? Ou fazem ouvido de mercador, não sabem de nada? Não, ela assume tudo. Ela não se constrangeu em nada, em dizer que é tudo dela e certamente querendo pelo menos livrar a parte do marido dela ali que vai continuar talvez solto, dependendo da interpretação do judiciário, né? É, se bem que ele foi pego com droga, né? E vocês localizaram a maior parte da droga com ela, os dois moram juntos, aí logicamente vai depender da interpretação do delegado. Mas como é que eu sou casado com uma mulher e ela trafica drogas, eu vivo com ela sob o mesmo teto e eu não sei de nada, não vi nada? Pois é. O imóvel tinha um forte odor de maconha. Saber ele sabia, mas aí realmente não me compete essa interpretação, sabe? Eu apresentei o flagrante, apresentei o que nós encontramos aí, agora cabe ao judiciário realmente decidir o que vai ser feito. Bom, se ele não traficava, no mínimo foi omisso, né? Exatamente. Conivente. Pois é. Então, de parabéns aqui, os guerreiros do primeiro Biesp, mais um tráfico de drogas, debelado aqui na cidade de Caruaru, portanto, preso Rodrigo Arruda de Souza, de 26 anos de idade, e a companheira Márcia Santana da Silva, também de 26 anos. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.